Estamos aqui para mais uma análise de Commander do Senhor dos Anéis, hoje Riders of Hohan, o deck azul, vermelho e branco de humanos, uma temática tribal e assim, já vou adiantar para vocês, se vocês gostam da temática tribal, esse deck é um prato cheio para você. Eu sou um grande fã, tenho muitos decks tribais, já tive tribal de humanos também, está desmontado e eu vou ser muito sincero que eu tenho vontade, tive vontade de pegar esse deck e remontar e ter novamente um tribal de humanos depois que eu vi a lista. Lembrando para quem está chegando agora, está pesquisando sobre os decks, estou fazendo uma análise de cada um desses decks, uma análise como um todo dos decks em si, não só das cartas individualmente, mas do flavor, os reprints, as cartas novas. Estou tentando avaliar esses decks sobre diversas ideias, diversos conceitos para poder trazer para vocês o que eu achei desses decks. Já tem vídeo do deck de comida, do Sam e do Frodo, deck incrível, já dou spoiler se você não viu, o deck está 10 barra 10, assiste lá. Já trouxe também do Conselho Élfico, um deck que para mim, honestamente, é um deck meio perdido, assiste lá para ver a minha análise. E agora trago o terceiro deck, o quarto sai amanhã. Se você estiver vendo isso aqui, de repente, dependendo da data, já até saiu tudo, tá? Lembrando que ainda teremos muito material de Senhor dos Anéis por aqui, vamos ter unboxing assim que os produtos chegarem. Cara, muita, muita, muita coisa, beleza? Então vamos lá, Riders of Hohan é um comandante, né, que traz a Eowyn aí, Shield Maiden, como a sua comandante principal. Ela custa 5, é um custo pesado para comandante, né, mas ela tem uma habilidade bem relevante, tá? Ela é um 5 barra 4 iniciativa no começo do combate no seu turno. Se outro humano entrou em campo de batalha sob seu controle esse turno, você cria dois humanos, 2 barra 2, 4 opelar e ímpeto. E se você controla 6 ou mais humanos, você compra uma carta. Normalmente, essa habilidade de colocar ficha, né, para decks vermelho, né, aqui é um deck azul, vermelho e branco, mas os decks vermelhos normalmente tem essa habilidade de colocar ficha, elas ganham ímpeto e elas são exiladas ou sacrificadas no final do turno, no final do combate ou no final do seu turno. E aqui a gente já vê que não tem isso. Então, se você colocar um humano enquanto a Elwin estiver na mesa, você vai, eles vão entrar com ímpeto e se tiver 6 ou mais humanos, você compra uma carta. Então, é, board, né, você tá fazendo board, colocando board, ele quer um deck de criaturas quer, e você tá tendo o card de vantagem, você tá comprando também, que é muito importante também para esse tipo de deck, né, tá comprando toda hora. Porque, assim, a gente sabe que no Commander o que mais tem, ou o que mais deveria ter, né, é global, mágicas que destroem todas as criaturas. E quando a gente tem um deck com muita criatura, baseado em muita criatura, esse deck tem 32 criaturas, é bem importante ter duas coisas, né, uma forma de você refazer a sua board depois que você tomou uma global ou algo do tipo e comprar muita carta bom para isso, ou uma forma de você proteger as criaturas que estão na board, né. Vamos lá, eu gosto muito dessa comandante, é, eu acho que tem alguns comandantes que são melhores, o pessoal até falou, ah, o comandante que saiu recentemente de, de humanos, né, barra cavaleiros, né, na verdade é de cavaleiros, é, em, em marcha das máquinas é melhor, porque, obviamente, ele faz a habilidade dele na zona de comando, né, que tem toda essa polêmica, né, mas, assim, eu acho que são duas propostas diferentes e as duas são, são muito legais para o que elas se propõem, tá. Temos aí reprint, né, o Weathered Wayfarer, para você, é, buscar terreno, né, se seu oponente tiver mais terrenos que você, normalmente, quem está jogando de verde vai ter mais terrenos do que a gente, e aí com esse carente pode ir buscar, não perder os land drops, filtrar o deck e continuar tendo terreno ali o tempo todo. É, esse espírito aqui, ele é, ele tem um custo bem alto, mas, ele, inclusive, veio também no deck da, se eu não me engano, da Girina Kudro, que foi um deck lá de Coria, que teve como base ser um deck de humanos também, né, ele não é, não é um humano, mas quando ele tiver no seu cemitério, cada humano entra com o marcador mais uma azul adicional. Eu não acho essa carta tão forte assim, tá, para ser muito honesto, mas é uma carta bem ok, bem ok, não é, não é, não é, né, não é nada de ruim. Custo 3, toda vez que ele entra no campo de batalha, você pode exilar outra criatura alvo, e quando ele deixa do campo de batalha, você devolve, né, então, de repente, pode exilar um bicho seu, para te proteger daquele bicho, tomar, se você está sentindo que vai tomar global, faz esse cara, exila um bicho teu, deixa ele protegido, quando ele morrer, o seu bicho volta, ou para tirar um bicho da frente do oponente, que está chato, está atrapalhando, enfim. Villas Bellringer, custo 3, Flash, pode ser conjurado a qualquer momento, né, quando ele entra no campo de batalha, desvira todas as criaturas que você controla, então precisa dar aquele combate trick maneiro, né, você está naquela trocação franca, às vezes é mais de um deck de criaturas na mesa e tal, você está batendo, 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 e na hora que você vai bater com tudo ali, para tentar dar um letal, ou causar bastante dano em alguém, e para não sofrer retaliação na volta, você faz esse cara, desvira todo mundo e bloqueia, bem legal. Zelos com os Crypts é bem legal também, ela custa 5, tem ímpeto, quando ela entra no campo de batalha, você ganha o controle da permanente alvo, até o final do turno, você desvira, e aquela permanente ganha ímpeto, então dá para fazer muita maldade com essa menina aqui. O Frontline Magic, ele é um custo 3, 3, 3, toda vez que ele, e pelo menos outras duas criaturas que a gente controla atacam, as criaturas que a gente controla ganham indestrutíveis até o final do turno, então é muito bom para bater com ele. Ele tem aí uma habilidade extra que, normalmente não é usada, mas quando é necessária, é muito boa, você pode sacrificar ele, e anular a mágica de custo X, a menos que o controlador pague 3. Então, normalmente, como ele tem essa habilidade já estática nele, a pessoa que vai fazer a mágica de custo X, já vai saber que vai ter que deixar 3 manas ali a mais para poder pagar esse custo e não ser anulado, então aí é aquilo, né, pô, paga X e faz X tokens, ou compra X cartas, e aí nesse caso vai comprar 3 a menos, ou fazer 3 tokens a menos, ele é bem legal. Flame Rush Rider, custo 5 também, 3, 3, esse também é bem legal. Quando ele ataca, você cria uma token, uma ficha que é uma cópia de outra criatura alvo atacante, que também está virada e atacando. E aí você exila o token no final do combate, como eu falei, é muito normal, né, fazer token com ímpeto e exilar no final do combate, ou no final do turno. Só que aí tem o dash, o dash dele, você paga 4, você já joga ele com ímpeto, ele entra só que no final do combate, né, ou do turno. No final do turno, você devolve ele para a sua mão. Então, assim, o ruim, o único ruim dessa carta é que você não pode dar alvo numa criatura lendária, porque, né, você vai ter que escolher uma para ficar em campo, cada regra de lenda, né, não pode ter duas lendas com o mesmo nome no campo de batalha, no mesmo campo de batalha. Agora, se for outras criaturas também é legal ele copiar, ele é bem legal esse cara. Humble Defector é uma carta que, assim, eu não curto muito, mas eu entendo bastante porque que esse cara vem nos decks, principalmente decks tribais de humano, decks de criatura e tal, e decks com vermelho. É para comprar carta. Você vira ele e compra duas cartas e o oponente alvo ganha controle dele. Você só pode ativar durante o seu turno. Por que que ele é bom, né, cara? É virar e comprar duas cartas. Por que que ele é ruim? Porque você vai ter que dar para um oponente virar e comprar duas cartas e você não tem certeza se o oponente vai devolver ele para você quando o seu oponente comprar a carta. Então, eu gosto, eu não gosto desse cara, mas eu entendo ele, tá? Entendo ele nesse deck. E nos decks que ele entra. Bastion Protector custa o 3-3-3. Comandante, as criaturas comandantes que você controla tem mais dois, mais dois. Indestrutível, humano, soldado. Eu não sou muito fã. Cara, mesma coisa que o Humble. Eu entendo, eu entendo porque ele está no deck. Não sou muito fã, mas, enfim. Palacen de Healer custa o 4. Quando ele entra no campo de batalha, você vira o monarca. E aí, quando ele entra no campo de batalha, exila a criatura culpa de controla até o oponente virar o monarca. Essa carta é muito legal. Muito, muito, muito legal. E aí, ele traz aqui o sub-tema desse deck, que é incrível. O tema principal desse deck é ser um tribal de humanos, né? Deck com 32 criaturas. Deck, cara, que tem bastante sinergia. Muitos humanos. Só que o sub-tema desse deck é monarca. E aí, a gente vai ver algumas cartas que interagem com isso. O Palacen de Healer é uma delas. Mas tem umas outras que trazem umas novidades muito legais também. Selfless Squire é uma das cartas que... Cara, uma das minhas cartas brancas favoritas pra Commander custa o 4 barra 1 flash. Você pode conjurar a qualquer momento. Quando ele entra em campo de batalha, você previne todo o dano que seria causado a você nesse turno, né? Ou o que seria causado... É, a você nesse turno. E você coloca aquela quantidade de danos em marcadores mais um mais um nele. Cara, eu adoro. Você se protege e ainda bota um bicho grandão na mesa pra na volta já embrulhar alguém. Combate Celebrante. Um ótimo reprint. Ótimo reprint. Por quê? Gente, essa carta está caríssima. Caríssima. Porque ela tem um deck do Pioneer, se eu não me engano. Eu acho que é Pioneer ou Modern, mas eu tenho quase certeza que é Pioneer. Que fez essa carta spikar absurdamente. Ou seja, subir de preço absurdamente. Uma carta que não valia basicamente nada. Tá muito cara agora. E eu acredito que ela vir no Commander vai ajudar ela a dar uma barateada. É um custo 3, 4, 1. Toda vez que ele ataca, né? Se ele não tiver exaurido, né? Nesse turno, você pode exaurir ele. E aí, quando você faz isso, você desvira todas as outras criaturas que você controla. E você tem uma fase de combate adicional. Então, basicamente, exaurir é uma habilidade lá de Amonkete, né? Você exaure ela, criatura. Ela não desvira durante a próxima etapa de desvirar. Então, você bate com a gente. Vai bater, exaurir ela. Todo mundo vai bater. Você vai desvirar a galera. E vai bater de novo. Menos com ele, entendeu? Então, você vai ter duas fases de combate com um deck de pancadaria muito, 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 muito bom. Harsh Mentor custa 2, 2, 2. Toda vez que o cliente ativa uma habilidade de um artefato, criatura ou terreno que não é mana, esse cara causa 2 de dano a ele. Não tem muita sinergia com o deck. É mais um hatezinho, né? Às vezes, você vai pegar algum deck que faz muita habilidade assim e ele vai ser muito bom. Às vezes, você vai pegar decks que não fazem muitas habilidades e aí você vai ser um cara, tipo, bem mais ou menos. Verge Rangers custa 3, 3, 3 iniciativa. Você pode olhar o topo do Grimorio a qualquer momento. Enquanto um oponente controlar mais terrenos que você, você pode jogar terrenos no topo do seu Grimorio. É bem legal também. Frontier Warmonger custa 4, 4, 4, 4. Toda vez que uma ou mais criaturas atacarem um de seus oponentes ou um Planes All que ele controla, aquelas criaturas vão ameaçar. Não é suas criaturas. É criaturas atacarem seus oponentes. Então, ele incentiva aí a pancadaria na mesa, né? Príncipe Inrahil custa 2, 2, 2. Toda vez que você compra a sua segunda carta, a cada turno, você cria um soldado, um barra 1. Aí ele vem trazendo, né, aquela questão do azul. É uma carta que tá na coleção. A coleção tem um flavor, né, do azul e branco de comprar carta, comprar duas cartas por turno, etc e tal. Vamos ver aqui se esse deck te dá muita opção, mas tem bastante coisa legal que te dá esse card de vantagem, né? Não só Comandante, que pode fazer você comprar uma carta mais por turno e aí ativar o Prince, mas outras coisinhas que tem aqui também. Telde, o King of Hohan, custa 3, 2, 3. Também mais uma carta da coleção normal, né? Toda vez que ele ou outro humano entra em campo de batalha, a criatura ganha golpe duplo, bem forte. Erkbrande custa 4, 3, 3. Toda vez que ele ou outro humano entra em campo de batalha, criaturas que você controla ganham mais 1, mais 0. Muito bom também. Aragorni, Rei de Gondor, custa 4, 4, 4. Vigilância e Lifelink. Quando ele entra em campo de batalha, você vira um monarca e toda vez que ele ataca, até uma criatura alvo não pode bloquear nesse turno. Se você for um monarca, criaturas não podem bloquear esse turno. O Aragorni é muito forte. Eu tenho quase certeza que ele é o comandante secundário desse deck e eu entenderia plenamente se você colocasse o Aragorni como comandante no lugar da Elwyn. Apesar de eu gostar muito da Elwyn, faz borde, te dá drau, mas o Aragorni, ele também vai te dar drau porque você vai virar um monarca, né? Ele vai dificultar muito a vida dos seus oponentes. E ele ainda entra um turno mais cedo. Agora, eu acho que, tipo assim, seus oponentes vão dar muito hate nesse cara. Então, é bom ter formas de protegê-lo. Beregon de Off the Guard custa 4,33 toda vez que ele ou outro humano entra no campo de batalha sob seu controle as criaturas ganham mais um, mais um e vigilância até o final do turno. Tem bastante carta que triga a habilidade quando entra no campo de batalha. O humano, né? Muito, muito, muito bom. Lembra muito a Tenente de Talha, né? Não tá nesse deck, spoiler, não tá nesse deck Tenente de Talha. É uma carta que cairia muito bem nesse deck se você não se importar em colocar cartas de fora do Flavor do Senhor dos Anéis, né? Mas outras cartas cumprem um papel parecido com o dela aqui. Champions of Minas Tirith é um custo 6,4,6. Quando ele entra no campo de batalha, você vira um monarca. E no começo de cada combate, em cada turno de cada oponente, se você for um monarca, aquele oponente pode pagar X. Onde X é o número de cartas na mão dele. Se ele não pagar, ele não pode atacar você. Cara, essa carta é muito, muito, muito legal também. Até agora, assim, é isso. Tem uma ou outra carta que eu não gosto, mas é questão de gosto. Não é questão de estratégia nem nada. É questão só de gosto mesmo. A grande maioria das cartas eu tô achando bem legal. Gil Ryan, né? A mãe do Aragorn. Essa carta aqui, gente, eu achei uma das melhores cartas dos decks de Commander. Não há melhor uma das melhores. Ela é um custo 3,2,3. Você paga 2, vira. Exila outra criatura que você controla. Você pode fazer com que ela volte pro campo de batalha, sob seu controle, né, no mesmo tempo. Você exila ela e ela volta. Ou você pode fazer com que ela volte no final da próxima endstep. E aí, se você fizer isso, ela volta com o marcador de vigilância e lifelink. Ela não só protege uma outra criatura sua, de hate, alguma coisa, como ainda pode bufar essa criatura. Ela é muito, muito forte, né? E a gente vê que tem um monte de trigger de quando entra em campo de batalha. Então, cara, ela é muito forte nesse deck. E é uma carta que eu provavelmente, cara, botaria em vários outros decks, mesmo que não fossem decks de humano, etc e tal. Decks que fazem habilidades quando entra em campo de batalha, né? Greyhost é um espírito soldado, não é um humano. É custo 4, 1 barra, 1 voar. Quando ele entra em campo de batalha, exila o cemitério do jogador-alvo e você bota o marcador mais um, mais um pra cada criatura exilada dessa forma nele, nesse cara aqui. É uma carta forte, é um hate de cemitério. Não vejo necessariamente como uma sinergia pro deck em si. Não tem sinergia nenhuma com esse deck. Mas é um hate de cemitério. E hate de cemitério é sempre bom, né? Principalmente com um deck que a gente sabe que tem o deck do Sauron, que a gente vai falar ainda, né? Talvez já tenha saído o vídeo, não sei, dependendo de quanto você está assistindo. Mas o deck do Sauron usa bastante cemitério. Então ter hate de cemitério é importante. Temos aí Losanark Captain. Cadê? Losanark, me ajuda. Beleza. Losar. Losarnark Captain. Não tem a foto ainda, é isso mesmo? Ai, me quebrou, né? Vou abrir aqui depois pra gente ver. Riders of Hohan. Custo 5, 4, 4. Quando entra em campo de batalha, você cria dois humanos com ímpetu e atropelado. Só que você pode pagar 6 e ele entra com ímpetu também, depois devolve pra mão. Muito bom também. Não é uma carta absurda, mas é uma carta boa também, tá? Arquivista de Gondor. Ele é um custo 3, 2, 3. Quando seu comandante causa dano de combate ao jogador, se não houver monarca, você vira monarca. E no começo da endstep do monarca, aquele jogador compra uma carta. Ou seja, o monarca vai sempre comprar duas. O do arquivista e o do próprio monarca. Muito bom, principalmente, né? Eu falei, tem forma de comprar mais de uma carta nesse deck. Aí a gente tem uma carta que ela é meio, meio... Cara, Denethor Stone Seer. Custo 2, 1, 3. Quando você dá a evidência 2, você pode pagar 4, sacrificar ele, dá 3 dando a qualquer alvo. Assim, pra mim, é uma carta, tipo, irrelevante. Acho que de todas as cartas que tem nesse deck, eu tiraria o Denethor facilmente, sabe? Eu trocaria ele facilmente. Porque ele não é uma carta que propõe muita coisa. Só que não dá pra gente também criticar, e aí é uma coisa que eu amo quando a carta segue o flavor, né? Cara, o Denethor, né? Não é um personagem, assim, grandes coisas, né? Ele é um personagem, inclusive, bem pau no cu, né? Bem cuzão. Então, a carta dele, ele é bem meia bomba, bem meia... Legal, né? Nada demais. E é isso, mano. É isso. Tem, além do Denethor, o Boromir, né? É a esperança de Gondor, coitada de Gondor, né? Porque Boromir, né? Enfim. Spoiler alert. Morreu. Custo 434. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você olha 6 cartas do topo do Grimório. Você pode revelar um humano ou um artefato entre elas, colocar na sua mão e o resto no fundo do Grimório em qualquer ordem. Muito bom. Muito bom também. Você vai ter o Elmer, rei de Rohan, custo 522, golpe duplo. Quando ele entra em campo de batalha com o marcador mais um, mais um, pra cada outro humano que você controla. Então, esse cara pode entrar, sei lá, 3344 ou 100 barra 100, sei lá. E quando ele entra em campo de batalha, o jogador alvo vira o monarca. E ele causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Assim, eu, 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 quando eu tava olhando essa carta pela primeira vez, eu tava procurando pelo drawback dela, né? Eu falei, pô, custo 422, custo 522 é ruim, né? Aí você pensa, pô, golpe duplo. Beleza. Ele bate 4, custo 5, batendo 4 não é tão ruim. Ele entra com o marcador pra cada humano. Pô, ele pode entrar 3344. Imagina, custo 555 golpe duplo. Absurda. Aí, beleza, deve ter alguma pegadinha. Quando ele entra em campo de batalha, o jogador alvo se torna um monarca. Aí você, ah, aí tá pegadinha, né? O jogador alvo... Não, jogador alvo? Pera, eu posso ser o jogador alvo. Eu posso virar um monarca. Então, tá. Quando ele entra em campo de batalha, ele causa dano igual ao poder dele a mim, né? Não, a qualquer alvo. Gente, essa carta tem muito texto e quanto mais você lê, melhor ela fica. Eu adorei o Elmer. Sério, eu adorei o Elmer. Sério, de verdade. Muito bom, muito bom. Faramir, né? Custo 322. Toda vez que uma criatura lendária com valor 4 ou maior entrar em campo de batalha sob seu controle, você vira um monarca. E no começo da sua instep, se você for um monarca, você cria dois soldados humanos, um barra 1. Por último aí, o Gimli. E aí, né? Fica a nossa crítica, cara. Separar o Gimli do Legolas. O Legolas veio lá no deck de elfos. O Gimli veio no deck de humanos. O Legolas veio certinho, né? No deck de elfos tá certo. Agora, o Gimli, né? Por ser vermelho, não caberia no deck azul e verde. A não ser que eles, cara, distorcessem completamente. A color pie, o que não faria o menor sentido. Mas ele veio aqui como um anão do deck de humanos. Ele participa ativamente, né? Da guerra. Fiz merda, né? Fiz besteira, fiz besteira. Bem, participa ativamente aqui da guerra, né? Custo 3, um barra 1, golpe duplo. Quando outra criatura lendária entra em campo de batalha, você bota o marcador mais um mais no Gimli. E toda vez que o Gimli causa um combate ao jogador, você cria um token de tesouro, né? Bom, acho ele bem bom. Bem bom mesmo. Custo 3, entra cedo em jogo. Se você rampar, ele pode entrar até no turno 2, já batendo em alguém, né? E já rampando mais ainda. Bem bom. Gente, 32 criaturas, cara. Falei, sei lá, de uma criatura ruim. Deixa eu ver se esse Losanark aqui, ó. Losanark aqui já tem, né? Esse é o Losanark. Ah, nossa! Ainda bem que eu botei pra clicar nesse cara. Gente, é... Capitão Losanark, custo 4, 3, 1, iniciativa. Quando ele ou outro humano entra em campo de batalha sob seu controle, você vira criatura alvo que o opponent controla. E no começo da sua pickip, você cria um humano barra 1. Ou seja, todo turno, no mínimo, você vai virar uma criatura. Então, assim, novamente. Esse deck é um deck com 32 criaturas. São 32 criaturas ou muito boas ou relevantes de alguma forma. Não tem nenhuma criatura, tipo, horrível. Horrível. Então, como eu falei, talvez só o Denethor seria a única criatura que eu acho que é meio whatever. Eu tiraria ela pra botar outra mágica, alguma outra coisa. E, na verdade, esse deck precisa de algumas mágicas e eu vou falar sobre isso. Mas, assim, cara, ótimos reprints, né? A gente tem o destaque, eu acho, o melhor reprint, eu acho que é o... É o Celebrante de Combate, que é o que tava precisando de muito reprint. E ótimas cartas novas que jogam, inclusive, fora desse deck. Pra mim, o destaque é a Ghirraen, né? Mãe do Aragorn. Agora, vamos pras mágicas. Temos 30 mágicas aí. E uma boa variedade de mágicas entre globais, remoções pontuais e etc. Remoção pontual, espada em arados, Sol Ring. Pô, o básico, né? Earthquake vai causar x-x de dano a cada criatura sem voar e a cada jogador. Eu não gosto muito dessa carta nesse deck, porque esse deck não tem criatura com voar, né? Essas criaturas aqui, né? Então, assim, eu não gosto muito, eu trocaria essa carta por outra, tá? War, Wayfarers Bubble, pra basicamente dar uma rampadinha também. Talismã do Progresso. Cara, muito bom, tá? Talismã do Progresso estava precisando, está precisando, na verdade. Todos os talismãs estão precisando demais de reprint. A gente hoje já tem os cinetes, né, de custo 2, que foram tão reprintados, que são cartas que são bem baratinhas. Talismã do Progresso foi reprintado lá em Warhammer 40k, e agora aqui no Senhor dos Elites também. Eu acho que quanto mais eles reprintarem talismãs, melhor ainda. Porta do Destino, né? Eu tomei um susto, né? Essa carta tá cara lá na gringa, né? Aqui no Brasil ela não tá tão cara. É uma carta que eu, particularmente, não sou muito fã. Eu normalmente tiro essa carta dos decks. Mas, assim, isso é uma questão de gosto. Essa carta é muito boa, tá? Quando é eletrônico, você escolhe o tipo de criatura. Toda vez que você conjura uma mágica daquele tipo, você bota o marcador. E as criaturas que você controla ganham mais um, mais um pra cada marcador. Então, tipo, os seus bichos vão ficar muito absurdamente fortes nesse deck. A animosidade compartilhada é outro encantamento absurdo. Toda vez que a criatura que você controla ataca, ela ganha mais um, mais zero. Pra cada criatura que compartilha, né? Pra cada outra criatura atacante que compartilha o tipo com ela. E aí, aqueles seus tokens 2 barra 2 atropelar, né? Vão ficar 5 barra 2, 7 barra 2. Cara, vai ficar absurdo. Temos aí o caminho para o exílio, né? Outra remoção pontual muito boa. É... Marshall Enden. Ele tem custo 4, tem multi-kicker 2. As criaturas que você controla ganham mais um, mais um. É... Quando ele entra em campo de batalha, você devolve até X criaturas-alvo de um cemitério para o campo de batalha. Onde X é o número de vezes que Marshall's Enden foi quicado. Cara, muito boa essa carta. Muito boa essa carta. Tipo... É... Increasing Devotion eu não gosto. Custo 5, você cria 5 humanos, 1 barra 1. E se for congelar do cemitério, você cria 10. E ela tem flashback, você pode congelar do cemitério pagando 9. Eu não gosto dessa carta, assim. Honestamente, feitiço. Se fosse... É... Eu trocaria facilmente ela por um... Por uma carta que faz... Tem algumas cartas que fazem isso de forma instantânea. Então eu trocaria ela por isso. Ou talvez por uma global que bote ficha, alguma coisa do tipo. Falando em global, temos Supremo Veredito. Não pode ser anulada, destrói todas as criaturas. E eu sempre falo, independente se você está jogando com deck tribal, que tem muita criatura ou não. Cara, sempre bote 1 ou 2 globais no deck. Pode ser que você tome um global e aí fica sem criatura na mesa e nos dois turnos seguintes seus oponentes consigam refazer as mesas deles muito mais rápido que você. E aí você vai ficar na bosta e aí ter um global muito bom pra isso. Banishing Light, né? Encantamento quando entra exila uma permanente até... Que não seja terreno até o Banishing Light deixar o campo. É bem... Bem ok. Não é lá essas coisas, mas é bem ok. Esfera do Comandante. O ramp de custo 3. Tote Vessel, muito bom, né? Custo 2. Adicionou uma mana incolor e você não tem máximo de mão, né? O seu limite de mão não existe. Então é muito bom. Também é uma outra carta que eu queria que eles reprintassem cada vez mais. Porque eu acho que ela é uma carta... Cara, eu acho que ela é uma carta, assim, incrível pra grande maioria dos decks de Commander. Não tem porquê não usar essa carta. E ela é uma carta que tem pouca printagem até agora, né? Vanquish's Banner é um grande destaque aqui, né? Custo 5 quando entra e você escolhe o tipo de criatura. As criaturas do tipo escolhido ganham mais ou mais um. E toda vez que você conjura uma mana do tipo escolhido, você compra uma carta. Então você tá bufando e dando card vantagem pro seu deck. Herald's Horn, Correnta do Arauto, é uma das minhas cartas favoritas. Todos os meus decks tribais têm essa carta. Custo 3 quando entra em campo de batalha e você escolhe o tipo de criatura. As criaturas do tipo escolhido custam 1 a menos. E no começo da sua pick-up, você olha a carta do topo pro seu Grimório. Se for uma criatura do tipo escolhido, você pode revelar e botar na sua mão. Ou seja, você vai estar ali, tipo, olha o topo. Se for um humano, você revela, bota na mão e compra a carta do topo. Então não só vai diminuir o custo dos humanos, como pode te dar esse card de vantagem também. Herald's Horn, Blade, né? É a lâmina do herdeiro e tal. 3-1, toda vez que a criatura equipada morre, você pode revelar a carta do topo seu Grimório. Até revelar um card de criatura, né? Que compartilhe o tipo de criatura com a criatura que morreu. E colocar na sua mão e o resto do fundo do Grimório em qualquer ordem. Eu não sou muito fã dessa carta não, tá? Pra ser muito sincero. Vários decks tribais que eu já, enfim, já peguei aí, pré-montados. Vem com essa carta e eu tiro ele de quase todos os decks. Unbreakable Formation é o tipo de carta que eu acho que você precisa ter nesse deck. Pelo menos umas 2, 3, 4 cópias de cartas que façam um efeito parecido com Unbreakable Formation. Custo 3 instantâneas, criaturas que você controlou, ela ganha indestrutível. Se você conjurou no sua main phase, você coloca o marcador mais um, mais um, em cada uma daquelas criaturas e elas ganham vigilância até o final do turno. Então dá pra você usar esse tanto pra proteger de uma global, quanto pra fazer um ataque letal. Tem algumas outras cartas que fazem coisas parecidas. Tem algumas que são mais caras, outras que são mais baratas. Mas pra decks de commander, de tribal de criaturas assim, eu particularmente gosto de jogar aqui pelo menos umas 3 proteções dessa no deck. Outro talismã de custo 2, esse gera vermelha e branca. Cinete arcano, custo 2 também. Corte da Ira, quando é campo de batalha você vira um monarca. No começo do Piquipe, ela causa 2 de dano a qualquer alvo. Se você for um monarca, causa 7. Muito bom. Visions of Glory, custo 5, você cria um humano barra 1 pra cada criatura que você controla e você paga 10 e ela custa X a menos, onde X é a maior mana e o valor de comandante que você possui no campo de batalha ou na zona de comando. Não gosto desse tipo de cara. Novamente, essa Visions of Glory, assim como essa daqui, Increasing Devotion, são cartas que eu tranquilamente tiraria do deck. Temos aí Sunset Relvery, é uma carta que faz bastante coisa, mas são coisas meio mais ou menos, né? Seu poit tem mais vida que você, você ganha 4 de vida. Se você controla mais criaturas, você cria 2 tokens, um barra 1. E se tem mais cartas na mão, você compra uma carta. Não é uma carta ruim, mas também não é uma carta que eu sou muito fã. Lost to Legends, você coloca a permanente histórica, que não seja terreno, no topo do Grimório, no quarto lugar, no topo do Grimório do seu dono, né? Então serve pra proteger um bicho seu, serve pra tirar alguma permanente histórica e chata que esteja atrapalhando você e a galera. Coroa de Gondor custo 3. A criatura equipada ganha mais ou mais um pra cada criatura que você controla, forte. Quando uma criatura lendária entrar em campo de batalha sob seu controle, se não tem um monarca, você vira um monarca. Ela tem equipar 4, mas essa habilidade custa 3 a menos se você for um monarca. Então, cara, absurdo, né? Você faz uma criatura lendária, vira um monarca, paga 1 e anexa a coroa de Gondor à criatura. Muito boa. Muito bom esse artefato, eu gostei bastante. Taunt from the Rampart custa 5. Você atiça todas as criaturas que seus oponentes controlam. E até o seu próximo turno, aquelas criaturas não podem bloquear. Essa carta é surreal de boa se todo mundo tiver bastante carta na mesa. Essa carta é uma win condition se ninguém conseguir respondê-la à altura, né? Dar uma global, matar os bichos. Porque se a mesa estiver toda cheia de bicho e ninguém estiver conseguindo se atacar por causa disso, você faz um taunt, você bate em qualquer um que você queira matar ali, que não possa bloquear. E depois os outros são obrigados a bater também. É muito forte, eu gostei muito dessa carta. Felt to the Realm, eu achei uma carta muito legal também. Custo 5, encantar criatura. Quando entra em campo de batalha, você vira um monarca. E o monarca controla a criatura encantada. A criatura ataca todo o combate se estiver apta e não pode atacar você. Ou seja, se alguém roubar um monarca de você, alguém vai ganhar o controle da criatura. Só que aquela criatura não pode atacar você. Essa carta é muito legal. E é uma carta que eu também acho que, tranquilamente, jogaria fora desse deck em outros decks. Oath of Eor, Eor, disseram aí que o Eor foi o fundador de Rohan, se eu não me engano, ou de Gondor, enfim. Custo 5, cria dois humanos soldados, beleza. No 2, você cria dois humanos cavaleiros 2-2, com atropelar ímpeto. E no 3, você coloca o marcador de indestrutível e até uma criatura alvo humana. E você vira o monarca. Não acho essa carta muito forte não, tá? Honestamente, assim, acho que podia ser melhor. O custo dela acho que é bastante alto. Não tiraria no deck, não me incomoda, mas eu também não acho uma carta muito forte. 4th Eorlingas, essa sim é uma carta bem forte. Custo X, uma vermelha e uma branca. Você cria X cavaleiros 2-2, humanos, né? Com ímpeto e atropelar. E toda vez que uma ou mais criatura você controla a causa do dano de combate a um ou mais jogadores, esse turno você vira o monarca. Então você não precisa nem atacar o monarca, né? E mesmo que não exista um monarca na mesa. Gente, isso aqui é absurdo. Se você tiver o Door of Destinies na mesa, bufando os bichos, o Sherry de Animosity, se você tiver o Jesus Cristo, o Banner, Banner, Cadê? O Vanquish's Banner. Gente, é muito, muito forte. Você vai estar batendo aí, cara, no mínimo, cada um 3-3, ou pode até bater 5-5, ou muito mais, né? Eles têm ímpeto e atropelar. Então é muito forte também a outra carta que eu acho que dá pra ganhar jogo com ela. E por último, Call for Aid. Muito boa essa carta, né? A hora que eles acendem as lanternas lá, né? De Gondor. Custo 5, ganha controle de todas as criaturas que o oponente-alvo controla até o fim do turno. desvira e elas ganham ímpeto. Você não pode atacar aquele jogador e aquelas criaturas não podem ser sacrificadas. Eu achei muito boa, porque ela é uma carta muito equilibrada, né? É um custo 5, você ganha controle de todas as criaturas, mas você não vai poder bater no dono delas e também não pode sacrificar elas. Então, às vezes você... Putz, quer matar dois jogadores, mas você não consegue bater nos dois. Você tira todas as defesas de um jogador, bate em outro com elas, com essas cartas, e nele com as suas cartas, entendeu? Cara, assim... Esse deck aqui, ele tem... Como é de três cores, né? Também tem pouco terreno básico. São 19 terrenos básicos, né? Cara, esse deck aqui é um deck que, honestamente, eu acho muito bem montado. Muito bem montado. Tem espaço pra melhoria, sim. Dá pra colocar cartas bem legais da própria coleção nele. Dá pra você deixar ele um pouquinho mais forte se você não se importar em botar cartas de fora da coleção dos seus anéis. Mas eu acho que ele, por si só, pra jogar contra outros decks pré-montados, é um deck bastante equilibrado e bastante forte. E na minha concepção aí, tendo... Levando em vista as cartas novas, os reprints e a sinergia total do deck, pra mim, é um deck muito bom. Eu darei uma nota 8 pra esse deck, tranquilamente. Não acho que chega lá perto do Food and Fellowship, porque aquele realmente foi um deck que eu acho que é totalmente fora da curva. Mas esse deck, pra quem gosta de tribal, e pra quem gosta de tribal que bate, que propõe jogo, esse, sem dúvidas, é um deck que traz isso. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Me diga aí nos comentários. Gostaram desse deck? Concordam com a minha análise? Tem alguma visão, alguma coisa que vocês gostariam de trazer que eu não trouxe aqui sobre o deck? Deixa nos comentários. Lembrando, a análise do Food and Fellowship e do Elven Council já estão no YouTube. E em breve vai sair, amanhã no caso, né? Depois desse vídeo aqui, no dia seguinte desse vídeo, vai sair o do Sauron. Então não perde, vai ter muito conteúdo ainda pela frente, ainda sobre a coleção. Vai ter vídeo falando sobre dicas pro pré-release, que eu sei que tem uma galera que quer, que vai jogar o seu primeiro pré-release agora. Vai ter unboxing em busca do 1 Anel, o 1 do 1 do 1 do 1 Anel. E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante os conteúdos que estão por vir. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like aí pra ajudar aí o meu trabalho, o nosso conteúdo chegar pra cada vez mais pessoas, beleza? Vou ficando por aqui então. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau!